Uma tomada de contas ordinária foi instaurada após determinação do Acórdão 464 de 2015. Isso se deu após o julgamento das contas anuais de gestão do exercício de 2012 da Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis. O objetivo foi quantificar o montante de pagamento de encargos sociais com atraso em razão da ausência da contrapartida necessária em tempo hábil pela Prefeitura de Rondonópolis. O Tribunal de Contas de Mato Grosso decretou a revelia da ex-presidente da CODER e ressarcimento ao erário pelo ex-prefeito de Rondonópolis o valor de R$ 169.500. Além disso, o ex-presidente da CODER, no período de janeiro a abril de 2012, deverá ressarcir R$ 11.635. Assim, o conselheiro relator votou por julgar irregular a tomada de contas ordinária. Diante do exposto, senhores julgadores, acordo parcialmente para ser ministerial para julgar irregular a presente tomada de contas ordinária de responsabilidade do senhor Ananias Martins Souza Filho, ex-prefeito municipal de Rondonópolis, senhor Dacilo Lovato, ex-presidente da CODER, em razão do prejuízo causado pelo atraso no pagamento de encargos, gerando multas e juros. Legenda Adriana Zanotto